Os Kitty Cats Somos fofos! São mais! Miu-au! Morros de neve snowboard Em uma manhã nevada, os Kitty Cats mal podiam esperar pra sair pra andar de trenó e brincar no escorregador Ah, bom dia, meus filhotes! Onde vão tão cedinho? Nós vamos brincar na neve! Mas havia nevado a noite toda e o escorregador estava coberto de neve Cadê o escorregador? Bom, vamos descer de trenó no morro que o escorregador fez Que demais! Miu-au! 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 Legal! Vamos lá! Mas os trenóis afundaram na neve solta É muito mais difícil do que escorregar no escorregador Eu consigo ver ele desse jeito Que tal a gente tirar a neve? Vai ser fácil! Vamos lá, pessoal! Só que tirar a neve foi mais difícil do que eles achavam O verão vai chegar antes da gente terminar Papai! Papai! Ajuda a gente a tirar a neve de cima do escorregador? Claro que eu ajudo, meu amor Assim que eu acabar de assistir esse programa sobre snowboard O número 3 está descendo com uma rapidez impressionante! Que descenda! Quero andar snowboard no escorregador É, um snowboard precisa de um morro muito maior O escorregador não é grande nem seguro bastante Nesse momento, a gente não tem nenhum escorregador Mamãe! Mamãe! Pode nos ajudar a tirar a neve de cima do escorregador? Desculpem, meus amores Estou indo à academia Se a neve encobriu o escorregador Por que não brincam de outra coisa? Mas os kitty cats não queriam brincar de outra coisa Eu ouvi falar que se colocar sal em cima da neve A neve derrete Mas e se o sal derreter o escorregador junto? E se a gente pegar... Uma escavadora? Dá pra tirar o escorregador rapidinho Eu acho que uma escavadora tiraria muito mais do que só a neve Tem um escorregador! Então vamos fazer uma bola de neve que seja bem enorme Aí a gente rola no escorregador pra levar a neve Essa bola de neve ficou enorme Agora só precisamos rolar Empurra! 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 Quem é? Que estranho, não era ninguém Agora o escorregador estava mais soterrado ainda Nenhuma escavadora poderia tirar a neve do escorregador agora Eu tive uma ótima ideia Podem me dar uma ajudinha aqui? Ei! Aquele é o snowboard do papai Eles descobriram que o snowboard do papai era perfeito pra andar em cima de neve solta Minha nossa! Minha nossa! A minha aula na academia foi cancelada Mas brincar com vocês parece mais divertido Com licença Legal! Niu-au, miu-au, 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 miu-au Esse morro enorme é perfeito para snowboard Deixa o gatão do papai mostrar como é que se faz Morros de neve podem ser montanhas de diversão Mas são ainda melhores quando a família toda brinca junto O programa de culinária Era de manhã e cookie, candy e pudding estavam abrindo o apetite Fazendo ginástica com um dos programas da mamãe O café da manhã tá na mesa, pequenos Mingau de novo! A gente come mingau todo dia Logo isso aqui vai sair pelas minhas orelhas Mingau é muito bom pra saúde Comam isso enquanto eu vou à loja comprar umas coisinhas bem gostosas pra vocês Olá! Você gostaria de comer coisas gostosas o tempo todo? Refeições deliciosas para você e sua família? Veja o meu programa de culinária! Uau! Pessoal, temos que fazer o nosso programa de culinária É! Podemos fazer os cafés da manhã mais deliciosos do mundo E dar pra mamãe e pro papai também Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Então, os Kiriti Cats tiraram todas as suas comidas favoritas da geladeira O que vamos fazer pro café da manhã? Vamos fazer umas tortinhas! Ah, com geleia! Mas pra fazer torta, tem que fazer a massa e depois enrolar E a gente não faz ideia Como se faz? Bom, então nós vamos fazer um patê de linguiça Mas nós somos muito pequenos pra saber usar o forno Tô começando a achar que é melhor comer mingau Se não sabemos cozinhar, é melhor não fazer um programa de culinária Assim, vamos ser sinceros Olha, eu tive uma ótima ideia Vamos fazer uma salada Pra fazer uma salada, é só colocar um monte de coisa numa tigela E os Kiriti Cats fizeram uma salada de queijo, peixe, creme de leite, geleia e frutas Ah, o que os meus lindinhos estão fazendo? Mamãe, nós temos o nosso programa de culinária Fizemos a salada mais deliciosa da história de todo o mundo Você chegou bem na hora em que todo mundo aqui experimenta Interessante Preocupante, mas interessante O papai acordou na hora certa Olá, bom dia, família linda O que tem pro café da manhã? Um programa de culinária especial dos nossos filhotes Bem-vindos, telespectadores Essa aqui é a nossa salada, a la Kiriti Cats Ah, ficou bom pra primeira tentativa, eu acho Mas o que é isso que a gente tá comendo, hein? Ah, ficou terrível Ah, terrível é apelido Mas me explica, como nossa salada ficou tão ruim? A gente só colocou coisas tão gostosas Peixe, açúcar, creme, banana Colocamos picos, linguiça, ketchup e geleia E um monte do meu queijo preferido É uma mistura no mínimo incomum Misturar é ótimo Mas temos que escolher coisas que combinem muito bem com as outras Não funciona colocar tudo o que vocês gostam misturado ao mesmo tempo Eu tive uma ideia Que tal a gente comer um mingauzinho bem saudável? É, eu também quero comer mingau Pois é, fazer o nosso próprio programa de culinária dá bastante fome Aham Um mingauzinho no capricho Eu só vou limpar Isso aqui rapidinho Bem-vindos, telespectadores Provem o mingau especial dos cinco gatos E nós também temos aqui geleia, mel, uvas, nozes e frutas cristalizadas Que vocês podem adicionar e deixar mais gostoso Legal! Milau, 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 milau E foi assim que o mingau se tornou um delicioso café da manhã E os kitty cats puderam deixar o mingau do jeito que mais gostam Escritório de livros Um dia, Candy, Cookie e Pudding pediram para o papai ler um livro para eles Eu quero um livro lindo de princesa Mas quero cheio de piratas E também cheio de cogumelos Tá, então um livro de princesas, um sobre piratas e a enciclopédia de cogumelos Olha, eu não quero ouvir mais um livrinho sobre princesas Ah, por favor E eu não quero ouvir mais um livro sobre piratas Mas de cogumelos pode ser, né? Ah não, por favor, de novo não Então vocês deveriam escrever um livro que tivessem princesas, piratas e cogumelos Vamos ser escritores de livros Que demais! Milau, 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 milau A gente vai criar a história E aí o papai vai escrever pra gente Ei Só que escrever livros não é uma tarefa fácil E o que nós vamos escrever? Ei Ah, já sei Ah, ah Não A gente não consegue pensar em nada, papai É preciso inspiração para escrever um bom livro Inspoiação? Inspiração é quando você está sem ideias e uma aparece assim do nada Ah Eu tive uma ideia No meio da floresta A gente começa na lua e tem uma época Não funciona assim Um de vocês começa e aí o outro continua O papai tem razão Eu começo então No meio da floresta tinha um lindo Cogumelo Né? É claro que não, melhor um castelo O lar de uma princesa inteligente Ela ficava na torre olhando ao redor Na torre olhando ao redor É um bom início É a minha vez E do nada o castelo foi atacado por Cogumelos Ah não, cogumelos não, podem, piratas Ah, então tá bom Oh ho Os piratas pegaram o castelo E levaram com eles o navio E aí a princesa olhou para fora da janela e viu um enorme Cogumelo Ah, oceano melo É Qual é? Por que teria um oceano melo? Vocês têm suas princesas e seus piratas, então por que eu não tenho meus cogumelos? Tá bom, o que eu coloco? O que a minha família está fazendo? Ah, seus filhotes decidiram se tornar escritores Estamos procurando uma coisa legal para atacar o nosso navio pirata Precisamos de alguma coisa bem legal Parece legal Pode abrir isso para mim? Já sei, vocês podem usar um... Ah, enorme cogumelo Ah, é exatamente o que eu disse O cogumelo gigante quer afundar o navio Pra esquerda, Marujo Agora pra direita, Marujo Esquerda Pra direita Esquerda Pra direita Cuidado, o cogumelo está chegando Piratas, prepare-se para atacar o cogumelo gigante Mas o cogumelo tinha um capacete gigante de metal, não é? Ei, eu tive uma ótima ideia Vamos vencer o cogumelo enorme cozinhando como se fosse uma sopa Um cogumelo cozido não afunda o navio E os piratas derrotaram o terrível cogumelo E fizeram amizade com a princesa inteligente E tiveram muitas outras aventuras incríveis no oceano E fim O conto da princesa dos piratas e cogumelos Mas que história legal Tô sentindo até um cheirinho de cogumelo cozido É o cheiro da minha sopa de cogumelos Meus escritores, venham almoçar Legal! E depois do delicioso almoço O papai imprimiu uma cópia de A Princesa, O Pirata e O Enorme Cogumelo do Mar Escrito pelos Kitty Cats Um dia os Kitty Cats fizeram bagunça na casa o dia inteiro E quando chegou a hora de dormir, eles não queriam se deitar Eu desisto Me desculpa, mas eu acho que chegou a hora Quero que eu ligue pra ele, tem certeza? Uhum Ei gatinhos, escutei só Quem vai vir ver vocês amanhã É o Titio Muffin Vai tomar conta de vocês enquanto nós cuidamos das tarefas Que demais! Miau, 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 miau Na manhã seguinte, o Titio Muffin fez uma grande entrada E aí, irmãozinho, que bom ver você Oi, como vai, minha querida? Ah, meus sublinhos lindos, olha só Faz tanto tempo que eu não me vejo vocês Como vocês cresceram Acho que vocês nem lembram de mim, né? Mas tudo bem, depois de hoje vocês vão se lembrar, né? Podem ir, mamãe e papai Tá tranquilo Uhum O Titio Muffin era muito, muito divertido Ele brincou com os Kitty Cats como se fosse um deles Sem se preocupar nem um pouco em ser responsável Espera aí, a gente precisa limpar essas penas Limpar é muito chato Em vez disso, vamos pular o sofá Quebramos o sofá A gente vai ter que consertar É, só que não Vamos lá jogar bola É, vamos lá Titio Muffin A gente precisa colocar o relógio de volta Nada disso, eu prefiro brincar na lama Gente, o Titio Muffin tá se comportando mal demais, não acredito Vamos trancar o lá fora Pra ele não quebrar mais nada, gente Tá bom, mas e se ele quebrar a porta? Bom, se a gente cantar pra ele, talvez o Titio durma, meninos Tio Muffin, vamos lá Mais bagunça que não há Mas eu não tenho parada, só parada de sucessos É, essa canção de Ninar não vai funcionar Vamos usar aquela balinha mágica de dormir Sou um gato mal Mas não existe balinha mágica de dormir Ai, meu sobrinho Venham cá, venham aqui me dar um abração Venham Nos ajudem O Titio Muffin está se comportando muito mal Minha nossa, é sério? Assim como um grupo de gatinhos estava se comportando ontem? Quem? Ah, vocês estão falando de nós três, né? Quê? Não pode ser Eu não quero ser como o Titio Muffin Nem eu, nem um pouco Gente, eu tive uma ótima ideia Nós três temos que nos comportar Assim a gente não vai parecer como o Titio Muffin, entenderam? Parece que vocês já aprenderam uma lição É por isso que eu faço esse papel O Titio Muffin é um ator talentoso Eu e o seu pai convidamos ele pra mostrar pra vocês Como é ter um mau comportamento É claro que na vida real O Titio Muffin não é nada assim Mas é claro que não Eu sempre dou ouvidos aos outros E tenho invejáveis boas maneiras Que demais! Miuau, 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 miuau Todo mundo se juntou Pra limpar a grande bagunça Que o Titio Muffin fez na casa E os Kitty Cats se comportaram muito bem Ajudando e se divertindo Criando sonhos Era de manhã e os Kitty Cats estavam contando o que sonhos tiveram Eu sonhei que eu tava andando de barco num riacho Eu sonhei que eu tava experimentando um vestido novo Eu sonhei que eu tava comendo um doce maior do que a minha cabeça Será que se nós pensarmos num sonho A gente acaba sonhando? Olha, eu não sei Por que não experimentamos? Pois é, meninos Se funcionar, a gente vai poder sonhar o que a gente quiser toda noite Que demais! Miuau, 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 miuau Eu quero sonhar que eu tô no oceano num navio bem enorme Eu quero sonhar que eu sou uma princesa num castelo O meu sonho é sobre tipos diferentes de borboletas Naquela noite, eles colocaram os desenhos debaixo dos travesseiros Hora da história A de hoje é a do gato de botas A história clássica de um gato famoso Então, já é de manhã? Acho que sim, eu acho Não funcionou nem um pouco Eu sonhei que eu peguei umas botas enquanto eu tava tentando pescar Olha, pra mim isso também não funcionou Peraí, quer dizer Eu era uma princesa, mas eu morava em uma bota gigante no meu sonho É por causa do livro que o papai deu pra gente ontem Gato de botas também tinha botas de seu sonho? Tinha sim Eu sonhei que eu tava usando umas botas estranhas cheias de doces Por que sempre comida em todos os seus sonhos, Pudding? Eu não sei Bom, talvez seja porque eu sempre penso em comida quando eu me distraio Nossa, Pudding, você é um gênio Temos que nos concentrar nos sonhos que a gente quer o dia todo E os Kirikets passaram o dia todo pensando no que eles queriam ver nos seus sonhos Só uma princesa, só uma princesa Um navio grande e veloz, um navio grande e veloz Umas borboletas, borboletas, várias borboletas E quando chegou a hora da historinha do papai Hora da história, chapeuzinho vermelho Hoje não, pai Boa noite, pai Só uma princesa, um navio Só uma princesa, um navio Ah, valeu mesmo, eu sonhei a noite toda com borboletas E eu sonhei a noite toda que eu era um tipo de princesa E eu sonhei que eu tava num navio enorme que tinha asas de borboleta Os nossos sonhos se misturaram porque ouvimos uns aos outros Eu tive uma ótima ideia A gente deveria tentar não falar uns com os outros Pra não misturar os sonhos, o que acham? Os gatinhos se concentraram tanto nos sonhos que queriam Que ficaram cansados demais Então, quando dormiram, acabaram não sonhando com nada A gente passou o dia todo de ontem pensando com o que a gente queria sonhar E a gente não teve nenhum sonho Eu não entendo porque a gente não consegue criar nossos sonhos Talvez porque simplesmente seja impossível Os nossos sonhos são surpresas maravilhosas e misteriosas É por isso que são tão legais E pros nossos sonhos serem intensos e interessantes Temos que fazer o máximo de coisas interessantes todos os dias Pra juntar experiências Ei, é verdade! Miu-au, 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 miu-au Os gatinhos acharam várias coisas interessantes e úteis pra fazer o dia todo E depois de juntar todas essas experiências, rapidamente caíram no sono E todos os três foram surpreendidos com sonhos sobre coisas novas, únicas e fascinantes O ladrãozinho Um dia os kirikets estavam brincando em seu quarto como sempre E começaram a notar uma coisa estranha Pudding, você viu meu novo apito brilhante? Foi você que pegou? Não fui eu, não Candy, meu apito novinho sumiu Espera um pouquinho Primeiro eu tenho que achar meu novo grampo de cabelo Não, não foi você que pegou, né? A minha lupa também sumiu, Candy Foi você que pegou? Mas por que eu iria querer pegar sua lupa? Mas algum de vocês deve ter pego meu grampo de cabelo Não fui eu, não Bom, eu não vi o seu grampo de cabelo e também não vi a sua lupa Mas eu quero meu apito Mas quem pegou meu grampo de cabelo? Devolve aqui a minha lupa, por favor Ora, ora, por que vocês estão brigando? Quem de vocês aqui pode me dizer onde foi parar o meu outro brinco? Não foi a gente! Então, tem um ladrão na nossa casa Se tivesse mesmo um ladrão na nossa casa, eu já teria visto quem era O que é isso? Minha colher de geléia estava bem aqui Para onde foi? Já descobri! Tem um ladrão na nossa casa! Nós temos que descobrir exatamente o que o ladrão quer Mas antes, precisamos descobrir por que ele pegou esses itens Uma colher, um brinco, a minha lupa, um grampo de cabelo e um apito Ele pegou uma colher de geléia, então deve gostar disso Bom, mas é claro, todo mundo gosta de geléia, isso não ajuda em nada Ele levou um dos meus brincos E meu outro grampo de cabelo O que deve significar que é uma garota, não é? E talvez ela também tenha levado a minha lupa, porque não deve enxergar bem E gosta de esportes, porque ela também levou meu apito de juiz, Pudding Tá legal, então, é a vovó que é a nossa ladra? Mas é claro, bom, a vovó é uma mulher muito inteligente Mas espera um pouco aí Não podemos acusar alguém sem ter provas O que a gente tem que fazer é deixar uma isca para o ladrão O que os itens levados têm em comum? No mínimo, todos eles brilham A chave do carro do papai também brilha, então usaram como isca Todo mundo segurou a respiração e esperou para ver quem era mesmo o ladrão Parece que o ladrãozinho é um pássaro, gente Não! Não deixe o passarinho levar a chave do meu carro! Ótimo, agora como eu vou conseguir ir para o trabalho? Espera aí, querido Não se preocupa Eu acho que sei onde estão as coisas que ele levou embora Olha só, parece um baú de tesouros ali dentro Parece que não fomos as únicas vítimas desse ladrãozinho Os kitty cats chamaram seus vizinhos Que vieram correndo quando souberam que o ladrãozinho do bairro havia sido pego Todos eles haviam perdido coisas que brilhavam Agora só faltam nossas coisas Prontos? O seu brinco Aqui está a sua lupa Seu grampo de cabelo O apito E as minhas chaves e a colher Então é isso aí Vamos para casa Eu fico com pena do passarinho Ele adora coisas brilhantes E agora não ficou com mais nenhuma para ele Aí, eu tive uma ideia Que tal a gente achar outras coisas que também são brilhantes e dar ao passarinho, Cookie? Aí ele vai ter coisas brilhantes que vão ser dele E ninguém nunca vai levar embora Que demais! Então os kitty cats deixaram uma tampa de garrafa bem brilhante para o passarinho E graças ao ladrãozinho de penas Eles aprenderam que sempre se deve descobrir todos os fatos de um caso antes de acusar alguém Principalmente a vovó Colegas de xadrez Um dia, Pudding levou seu tabuleiro de xadrez para o playground Oh, Cookie Você quer jogar xadrez comigo? Não é uma boa, Pudding É chato jogar com você porque você sempre vence Ei, Kent Você quer jogar? Mas eu não sei jogar Ah, que ótimo Eu quero me tornar um grande jogador de xadrez Mas não dá para praticar com ninguém Pudding, a gente pode pedir para algum amigo nosso jogar xadrez com você O que acha? Pois é A gente vai achar alguém muito bom para jogar com você Que demais! Miu-au-miu-au-miu-au-miu-au-miu-au A primeira amiga que aceitou jogar xadrez com o Pudding foi a Cupcake Mas Cupcake, por que só você está mexendo seu cavalinho? O nome da peça é Cavalo Gosto de mexer ele porque é o mais bonito Pronto, cheque mate Você perdeu o Cupcake Ah, nem ligo Vou pegar umas fitas coloridas O próximo jogador foi o Smudge Eu vou querer jogar com as peças pretas Ah, eu peguei o seu peão Acabei de pegar o seu cavalo Peguei mais um peão Ih, cheque mate Ganhei de novo Opa, já ganhou Eles viram que achar um bom jogador de xadrez não seria tarefa fácil Ah, eu vou mexer isso aqui Não, espera, aqui Ou aqui, ou o que estava aqui Ah, quer dizer, eu vou mexer essa outra peça aqui, tá? Ah, 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 ah Mustache, peguei o seu bispo O quê? Eu gostava tanto desse bispo Ele era a minha peça favorita no jogo Ah, não quero mais jogar Finalmente, o inteligentíssimo Dart apareceu para jogar xadrez com o Pudding Acredite ou não, eu nunca joguei xadrez antes Uau! O quê? Achamos que seria um especialista em xadrez Então, o Pudding explicou para o Dart como as peças se movimentam no xadrez Por que o cavalo só se mexe desse jeito? Por que não pode galopar pelo tabuleiro? E por que o rei só pode se mexer um quadrado de cada vez e a rainha pode ir para qualquer lugar? Bom, ah, é que são as regras do jogo É, desculpa, xadrez realmente não é para mim Mas sem ninguém para me ajudar a praticar, eu nunca vou ser um campeão de xadrez Eu nunca vou ganhar nenhum troféu Ah, 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 ah Troféus? Ei, esperem aí, o papai não tem troféus nas estantes do escritório dele? É, o papai deve jogar xadrez muito bem, Pudding Ah, bom Checkmate Uma bela jogada, Pudding Mas como ele venceu tão rápido? Você é campeão e tem tantos troféus de xadrez Ah, 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 eles não são meus São da mamãe Ela jogava xadrez na escola e ganhava todas as competições Porque ela era a melhor Eu tive uma ótima ideia Vamos chamar a mamãe agora Cheque, mate Nossa, isso foi demais Bom, Pudding, você jogou muito bem Parece que vai ser da nossa família o futuro campeão mundial Legal! Miu-au, 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 miu-au O papai surpreendeu todo mundo ao fazer um bolo de tabuleiro de xadrez O seu pai pode não ser um campeão de xadrez Mas ele é mestre em sobremesas Ah, cheque, mate E foi assim que o Pudding encontrou uma oponente à altura E o papai inventou uma maravilhosa guloseima para a hora do chá O piquenique Estava um dia lindo Então a mamãe e o papai decidiram levar cookie, candy e pudding para um piquenique Os kitty cats pegaram todas as coisas importantes de que iriam precisar Eu vou fazer tantos castelinhos de areia E eu vou tentar ler muito ao ar livre E eu vou correr muito Olha só, quantas guloseimas para a gente comer Um piquenique não é um piquenique sem uma cesta de guloseimas Verifiquem se nós não esquecemos de nada Cookie, você, candy e pudding Tá na hora do piquenique! Legal! Miu-au, 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 miu-au Piquenique é muito bom Enorme diversão Mal podemos esperar Piqueniques são demais Que lugar lindo! O que estamos esperando? É o piquenique! Ah, não! Onde foi parar a nossa cesta? Não sei Pode ser que a gente tenha esquecido em casa Ou talvez a gente tenha perdido Ah, não! Nossa cesta é de guloseimas! Ei! Que tal a gente pegar o jato foguete direto pra casa Pegar a nossa cestinha e voltar pra cá de volta? Boa ideia! Mas, Cookie, foguetes não conseguem pousar com tanta árvore em volta Então por que a gente não pede uma pizza, mamãe? Ah, candy! O entregador não vai poder entregar a pizza no endereço Algum lugar da floresta perto daquele laguinho Mas eu sei que o seu inteligentíssimo papai vai poder achar uma solução Ah, e uma vara de pescar! Eu posso pescar um delicioso peixinho! E a gente vai poder fazer o piquenique! Enquanto a mamãe e a Candy procuraram galhos e gravetos para fazer a fogueira O papai, o Cookie e o Pudding começaram a pescar Cadê os peixes, papai? Cadê? Cadê? Para pescar, você tem que ter paciência Papai, o Cookie e o Pudding tiveram muita paciência Mas não encontraram nada lá Nós temos bastante lenha para a fogueira A gente só conseguiu pegar um sapinho E até ele pulou de volta para o lago E se a gente caçar alguma coisa na floresta para comer? A mamãe teve uma ótima ideia Papai, faça uma fogueira enquanto a gente procura cogumelos Legal! Venham comigo! Bom, a gente tem que comer alguma coisa O Pudding usou seu guia de fungos para ver quais cogumelos eles poderiam comer E quais deles eram venenosos Olha só quantos cogumelos! Vamos começar o fogo logo, papai Eu acho que os fósforos estavam na cesta com a comida Mas nós não podemos comer cogumelos crus A gente pode esfregar gravetos que nem faziam nos tempos antigos É ciência! Muito bem pensado, Pudding Vamos ajudar o papai, a gente também sabe assoprar Fizemos fogo! O nosso piquirique está oficialmente de volta aos trilhos Parece que os cogumelos já estão quase prontos E para a sobremesa, mirtilo, cranberry e amora Aconteceu que secretamente a mamãe havia colhido várias frutinhas na floresta Que demais! Miu-au, 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 miu-au Mesmo com todos os problemas, acabou sendo um ótimo piquenique E toda a família ficou muito feliz Gatinhos encrencados O papai sempre trouxe para casa guloseimas da fábrica de doces Mas a de hoje era especial A fábrica de doces está fazendo um novo tipo delicioso de bolo Com recheio especial de chocolate Que demais! Isso parece muito delicioso Por que nós não experimentamos junto com um chá refrescante? A mamãe levou o bolo à cozinha para preparar o chá Mãe! Nós queremos ajudar com alguma coisa Por favor, deixa! Mas é claro que sim Sabe o que me ajudaria demais? Se trouxessem geleias de amora Legal! Miu-au, 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 miu-au Os potes de geleias estão numa prateleira lá no porão Hã? O porão? A mamãe guardava todos os potes de conservas, geleias e compotas no porão O que estamos esperando? Vamos lá! Muito bem! Uau! Tem muita coisa legal aqui embaixo Ei! O que é isso? Aum! Hum! Azedo! Muito azedo! Aum! Hum! É! Esse é muito salgado! Quero tirar o gosto da boca! Ah! Ah! Tá pegando fogo! Quente! 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 Uau! Eu não vou experimentar mais nada aqui embaixo A gente não tá aqui pra degustar Precisamos achar a geleia É! A mãe nos mandou aqui pra buscar a geleia de amora pra ela E como vamos achar a geleia? Todos os potes têm rótulos Precisamos achar o que tem rótulo de amora Hum! Esse aqui é de cereja Disque de porão! Vamos lá, maletinha! Esse aqui é de cenoura Ei, pessoal! É de baixo! Esse aqui é de quê? Parece repolho E esse aqui é... Esse aqui não é de amora É hiper-mega-picante Mas é claro que é picante Aqui diz que é de pimenta Ei, olha! Tá ali! É! Isso é amora! Legal! A gente achou! Mas só tem o rótulo Ah! O que a gente precisa fazer é encontrar o pote sem rótulo Não é? Não! 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 Achei! Minha nossa! Isso é muita geleia! A gente precisa achar um jeito de levar isso pra mamãe Mas eles viram que o pote era muito pesado Ai! Será que não dá pra colocar de lado e rolar? Me diga que não quebrou Tá tudo bem Agora a gente só precisa rolar pra cima Só isso, né? Legal! Somos ótimos ajudantes! Já tá quase lá! Oh! 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 Legal! Agora começamos do zero Bom, a gente poderia comer a geleia aqui embaixo mesmo E depois subir pra tomar o chá Ah! Mas se a gente comer a geleia toda Como o papai e a mamãe vão comer a geleia? Oh! Oh! Podemos trazer a mesa pra cá e tomamos o bolo com chá aqui mesmo no porão Ótimo plano! Acho que não consigo esperar muito mais pra poder comer o bolo Mas a mesa era grande demais Vamos precisar de uma porta maior A gente nunca vai comer o bolo com geleia e tomar chá Eu acho que eu tive uma ótima ideia A gente coloca a mesa de volta na sala e traz a geleia nesse copo O que acham? Cookie Candy Pudding, meus amores Vocês acharam a geleia de amora sozinhos no porão E tiveram a grande ideia de trazer aqui pra cima nesse copo Ah, é? Esse lindo copo de geleia vai ficar espetacular na mesa ao lado do nosso novo bolo, né, crianças? Nós ajudamos! Milau, 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 milau! Os Kirikets estavam com fome depois da sua aventura no porão E a geleia de amora e o bolo de chocolate especial foram perfeitos Médicos! Um dia, a mamãe e o papai deram um lindo presente para Cookie Candy Pudding brincarem Olhem o que a gente comprou pra vocês Uau! Um termômetro E os curativos Chapéus de médicos Tudo o que vão precisar para começar o consultório médico de mentirinha Que demais! Milau, 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 milau! Eu vou ser a médica Não, eu quero ser o médico Eu também Mas se todo mundo for médico, aonde vamos achar os pacientes? Nossos amigos vão ser os pacientes Miau! Estamos brincando de médico, tem alguém doente? Ah, sim! Muito! Nós vamos a domicílio, é só esperar, vamos buscar o remédio Passa a geleia! A primeira paciente dos Kirikets foi a Cupcake Então, o que você tá sentindo? Tem alguma coisa errada com a minha cauda Não parece estar bonito o bastante? Tá, sem problema! Eu posso cortar a velha fora e colocar uma linda cauda de pavão Simples! Eu não quero uma cauda nova, eu quero uma segunda opinião Tá legal Ah, eu não tô ouvindo nada Posso usar o martelinho? Ah, isso não! A gente pode enrolar uns curativos na cauda Tá, contanto que sejam bonitos Obrigada, doutores Espero que se sinta melhor, senhora E lembre-se, uma massa por dia Traz saúde e alegria! Agora que a Cupcake estava melhor Chegou a hora dos três médicos visitarem o Chase Os gatinhos pegaram bastante vento no caminho Então, o que você tá sentindo? Doutora, eu acho que eu tô virando um alien Eu consigo até falar como um... Ahá! Você parece ter febre alienígena Nós temos o que você precisa Coma um pouco dessa geleia cósmica Cura qualquer doença alienígena Mães, parece que eu comi toda a geleia Não tem problema Porque nós podemos lhe dar uma injeção de geleia Você vai se sentir terráqueo rapidinho A não ser que vire uma melancia Ou um regador Não, não, eu não quero injeção Acalme-se, senhor Por ser um paciente tão bom Tenho esse pirulito pra você E não se esqueça de descansar Já me sinto bem melhor E o Chase estava se sentindo melhor também Mas os nossos médicos ainda tinham que atender Era o Boris Então eles correram na chuva Pra chegar ao paciente Ah, Tim! O que o senhor está sentindo? O problema é que eu fico muito, muito triste Em dias chuvosos Quando o céu está escuro Precisamos enrolar o seu bigode Não, meu bigode não É a minha barriga que está doendo É verdade A Tim Tá estranha A Tim Parece que você engoliu um propulsor Não, eu acho que é uma coisa maior É a sua barriga, Pudim Porque comeu toda aquela geleia Você tem razão É a minha barriga A Tim A sua barriga vai ficar novinha em folha Depois de um chazinho com biscoito de aveia E esse livro sobre palhaços vai te alegrar Ah, eu sempre achei palhaços demais E eu sempre adorei seus narizes vermelhos Minha nossa, seus narizes estão bem vermelhos Mãe Nós ajudamos os nossos pacientes Ah, sim Vocês estão ensopados Tirem esses chapéus molhados da cabeça E vão direto pra cama Bebam esse chazinho de limão E durmam pra não ficarem doentes Depois de uma ótima noite de sono Os gatinhos se sentiam muito bem Bom dia Foi aqui que chamaram o médico? Eu trouxe laranjas para começar bem o dia de vocês E eu trouxe algumas bolas de gude pra gente brincar E eu trouxe uma piada pra alegrar vocês E todo consultório que se preze Ha, tem uma ambulância Eu sou uma ambulância E qual é o barulhinho que uma ambulância faz? Assim Mi-ol, 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 mi-ol Os gatinhos adoravam brincar de médico Mas eles adoravam ainda mais ter muita energia pra brincar com os amigos Escultura de neve Um dia, o Gato Pintor estava fazendo uma competição pela maior escultura de neve O vencedor da competição vai receber uma caixa de biscoitos deliciaços Legal Mi-ol, 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 mi-ol Olhem para a câmera, crianças Sorriam, digam mais Mais Essas são as Paz Agora, imaginem que a neve e a argilha encontrem inspiração e comecem a esculpir Comecem Eu vou fazer um gato enorme de neve Eu vou fazer um gato de neve melhor ainda Eu também O Boris também decidiu fazer um gato de neve O Dart também E a Cupcake também Ah, eu acho que os braços são feitos de galhos E para os botões e olhos pode usar roscas Eu não trouxe roscas Dart, pode me emprestar Eu também O nariz pode ser feito usando uma pinha Assim Uau Maravilha, vamos olhar as esculturas e ver quem vai ganhar esses deliciosos biscoitos Eu, 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 eu Mas antes nós temos que ver qual é a melhor escultura Mas quando o gato pintor viu que todas pareciam gatos de neve Ele não sabia como escolher a melhor Miau Isso vai ser difícil A minha escultura de neve vai ser a mais branquinha Mas são feitas da mesma coisa, então estão a mesma cor Vamos ver se podemos achar outra diferença Mas foi aí que começou a nevar mais forte Encobrindo tanto os gatos de neve quanto os gatos de verdade com uma neve bem fofinha Hum, uau, tá tudo coberto de neve, viu? Ei, isso doeu Desculpa, te confundi com o meu gato de neve Bom, se vamos ter um concurso de esculturas de neve, vocês vão ter que escavar seus gatos de neve Mas tirar gatos de neve da neve é difícil Ei, cadê minha escultura de neve? Ela tava aqui O meu gato de neve ainda tá bonito Ah não Só sobrou isso aqui do meu Ah não, eles já eram Pessoal, deveríamos fazer as esculturas em casa, assim não vão ser encobertas pela neve Mas Kuti, em casa elas vão derreter rapidinho Então vamos fazer de outro material com metal Metal não derrete Até poderíamos, mas aí não seriam esculturas de neve, seriam robôs Bom, então... Eu não sei, mas eu acho que eu tô com fome Ei, eu tive uma ideia Puddy, olha a sua escultura, parece um bolo, não parece? É verdade, parece mesmo Só precisa colocar o morango em cima Que demais! Eu vou transformar a minha neve em uma linda coroa de princesa Eu vou fazer um foguete de neve Eu vou fazer um palhaço de neve Agora, cada Kiriket estava fazendo uma escultura diferente A Candy fez o papai, a mamãe, o cookie, o pudding e ela mesma Bom, as esculturas estão tão diferentes e maravilhosas Que escolher a melhor ficou mais difícil Mas eu tenho a solução Todo mundo merece uma caixa de biscoitos por sua escultura Legal, vizinhos! Estou tão orgulhosa dos meus vencedores Aliás, essa é uma das minhas receitas, pessoal Acho que está na hora do Jornal Local começar Hoje houve um concurso de esculturas de neve Cookie, Candy, Puddy, Boris, Dart e Cupcake foram os vencedores Que gatinhos mais talentosos! A gente está na TV, somos famosos! Todo mundo adorou nossas esculturas O papai teve a brilhante ideia de elevar o vídeo que ele gravou no concurso para o canal de TV Que demais! Miu, uau, 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 uau E os Kirikets compartilharam suas esculturas com a cidade inteira E os biscoitinhos com a família O passarinho falante Um dia, o papai estava ocupado como sempre pensando em receitas Então, o próximo passo é tirar o cookie fresquinho do forno E colocar um pouco de doce cremoso em cima E conforme derrete, servir com pudim de amora Isso parece muito gostoso É bom anotar Papai, você se chamou? Pudim, pequena candy, cookie Papai, o senhor disse que eu tinha sabor de amora O seu papai acabou de pensar em uma deliciosa receita Isso! Gatinhos, antes que eu esqueça, adivinhem só! Os vizinhos foram fazer uma viagem e pediram que a gente cuidasse do papagaio deles A gente vai ter um papagaio de verdade aqui? Legal! Miu-au, mi-au, 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 mi-au Passarinho, passarinho, passarinho Eu li em algum lugar que papagaios falam Ele sabe falar? Que demais! Vai, passarinho, fala alguma coisa Não seja tímido, vai, fala alguma coisa Talvez ela não goste de falar presa nessa jaula Pode sair, então Tá bom, a gente tá ouvindo Pode ser que ela esteja com fome O que é que a gente diz? Diz obrigada Você tem que dizer obrigada Quem sabe o passarinho prefere um doce? Quer um docinho? Ainda não, só se disser por favor Pode ser que ela seja pequena demais e ainda não aprendeu a falar A gente deveria ensinar Os Kirikets tentaram pensar na palavra certa para ensinar ao papagaio Deveríamos ensinar ela a dizer bum Aí quando os vizinhos voltarem ela vai dar susto neles Como a gente pode ter certeza que ela só daria susto neles? E se ela começara a dar susto em todo mundo? Então a gente deveria ensinar a falar parabéns Essa é uma palavra que todo mundo adora ouvir Mas Pudding, a gente só diz parabéns quando alguma coisa boa acontece Não toda hora Parabéns Parabéns A gente deveria ensinar uma palavra normal e simples Como olá Tem razão, ela não vai assustar ninguém se disser isso Olá, papagaio Olá 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 Gatinhos, podem ir brincar em outro lugar? Eu escrevi que o último passo da minha receita é Olá E agora, o que era para fazer depois de tirar o cookie de dentro do forno? Tire o cookie fresquinho do forno Coloque doce cremoso em cima E conforme derrete, sirva com pudim de amora O papagaio lembrava a receita do papai perfeitamente Obrigado, é exatamente isso Bom, então quer dizer que você sabe mesmo falar? Obrigada Doce, por favor Parabéns Por que você não disse nada quando a gente pediu para você falar? Bom, meus amores Talvez vocês que estivessem falando demais E ela não teve a chance de falar nada Nos desculpe, passarinho A gente deveria ter dado tempo Passarinho Olá Boa tarde Que demais Miuau, 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 miuau Obrigada, Cookie Obrigada, Candy Obrigada, Puddin Hora de nada Naquela noite, todos eles experimentaram a nova receita de biscoito do papai E o novo amiguinho falou tanto Que era difícil acreditar que ele já foi quieto A casa da árvore Um dia, o papai estava construindo uma casa de pássaros É isso que eu chamo de casa de pássaros Agora vamos achar uma árvore para pendurar Olha, que passarinho sortudo Eu sempre quis ter uma casa da árvore quando era pequeno Vocês querem ter uma casa da árvore? Vocês não acham que seria demais ter um lugarzinho especial em cima de tudo? Piu Miau Uau Seria demais ter uma casa da árvore Nossos amigos poderiam vir visitar Dá para brincar dentro dela Então tudo bem, eu vou construir uma casa da árvore para os meus lindos filhotinhos Tá legal, como vai ser a sua casa da árvore? Como um castelo de princesa, com uma torre Uhum E com um escorregador incrível Uhum E uma escada bem legal para a gente subir Tudo bem, então Eu vou construir uma casa da árvore forte Com um escorregador, uma torre E uma escada bem legal para poder subir Igual ao desenho Legal Miau 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 O papai e o Skitty Cats juntaram tudo o que eles precisavam para construir uma linda casa na árvore Ah, muito obrigado pela ajuda, crianças, mas podem deixar comigo Mantenham uma distância segura Um esteiro de obras não é lugar para crianças Mantenham uma distância Ops Ah, não Ah, meu pai Ai, meu Deus E o papai viu que construir uma casa da árvore não era tão fácil quanto imaginava A gente tem que dar um jeito de ajudar o papai Deveríamos fazer um par de asos para ele Ele vai poder voar enquanto constrói Que nem um pássaro Piu, piu Mas como o papai vai conseguir martelar os pregos se ele tem que ficar batendo as asas? Tudo bem, martela, bate asa, martela, bate asa, martela, bate asa E ele ficaria tão cansado Tão cansado Então por que ele não constrói a casa toda no chão e coloca na árvore depois de terminada? Mas como ele vai levantar uma casa inteira? Ele não é o super gato Ei, eu tive uma ótima ideia A gente só precisa chamar o pai do Smudgy para vir ajudar Ele trabalha em construção e tem um guindaste enorme O Smudgy e o pai dele ficaram felizes de vir ajudar Quando precisa levantar alguma coisa, a gente grita levanta Levanta! E se precisa abaixar, a gente grita abaixa Compreenderam? Abaixa! Levanta! Abaixa! Abaixa! E assim, graças ao trabalho duro de todo mundo, a Casa da Árvore foi terminada Que demais! Meu uau, meu uau, meu uau, meu uau, meu uau Feliz Casa da Árvore Nova A Cupcake, o Boris e o Chase fincaram uma bandeira para a nova Casa da Árvore Gatinhos, vocês conhecem a nossa tradição de festa de Casa Nova? Qual é a tradição? Uma Casa Nova tem que ficar cheia de crianças felizes se divertindo Então entrem logo e vão brincar Ter uma Casa da Árvore foi demais Mas enchê-la de amigos felizes foi ainda melhor O aniversário da mamãe Era bem cedo e o papai estava saindo de fininho para não acordar ninguém Papai! O que é isso? Aonde vai tão cedo? É o aniversário da mamãe, papai Você esqueceu? Ah, eu nunca esqueceria do aniversário da mãe de vocês, crianças Mas eu deixei o presente dela no escritório do trabalho Eu só preciso ir lá rapidinho, pegar o presente e podemos cantar parabéns para ela Esperem por mim, tá bom? Que demais! Não acordei a mamãe Meu uau, meu uau, meu uau, meu uau Os Kirikets iriam dar a mamãe um lindo desenho que fizeram É o desenho mais bonito que existe O que vocês acham que é o presente que o papai comprou? Bom, ele disse que deixou o presente no escritório E o escritório dele fica no meio de uma fábrica de doces Eu imagino que seja algum bolo gostoso Mas o papai traz bolos no trabalho todo fim de semana E um presente de aniversário tem que ser especial, não acham? Mas sabem, um bolo pode ser demais e especial Por exemplo, dá pra colocar uma carta dentro Mas disse a mamãe comer essa carta sem querer Também dá pra esconder fogos dentro do bolo Pra eles explodirem e fazerem cabum Mas e se der errado? E se não voar? Hã? Ah! Ah! O papai tem que dar alguma coisa bem especial junto com o bolo Alguma coisa que a mamãe adore A mamãe adora esportes E a mamãe adora roupa rosa E a mamãe também adora flores Que tal a gente fazer um lindo buquê de flores Pro papai dar de presente pra ela? Ah! Mas os Kirikets esqueceram que o aniversário da mamãe era no outono Mesmo assim, eles não desistiram E procuraram por flores em todo lugar Eles procuraram E procuraram Mas flores simplesmente não crescem no outono Não tem flores, o que fazemos agora? O papai não pode só dar um bolo de aniversário pra mamãe? Eu acho que eu tive uma ótima ideia E se a gente fizesse um buquê de folhas diferente? Elas são bem coloridas e bonitas, não são? Hã? 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 Os Kirikets mal esperavam para a mamãe ver o lindo buquê de outono Bom dia, pessoal! Feliz aniversário! Não dá pra frente da gente! Nós só vamos dar seus presentes depois que o papai voltar, tá bom? O papai voltar? Aonde ele foi? Cadê a aniversariante? O presentinho dela tá bem aqui, ó! Pessoal, não é uma caixa de bolo? É uma linda roupa esportiva rosa! E tênis lindos também! São todas as coisas que você adora e o presente só! Esportes, roupas cor-de-rosa e lindas florzinhas! Querido, muito obrigada! Que presente perfeito pra mamãe! Acho que a gente não precisa mais desse buquê! Claro que precisamos, Pudding! A gente vai dar pra mamãe com o nosso presente! Nós chamamos mamãe feliz aniversário! Horários e seus presentes! Primeiro tem esse desenho que fizemos pra você! E mais esse buquê de folhas! Ah! Obrigada, meus lindinhos! Olhem só! Esses são os presentes mais maravilhosos que eu já recebi! Que demais! Miu-au! 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 É claro que o papai também trouxe um bolo delicioso! E a mamãe apagou as velhinhas! Mas ela não conseguia pensar em nada pra desejar que ela já não tivesse! Miu-au! Tchau, tchau.